Vamos esperar o pessoal entrar pra gente começar a nossa aulinha de hoje. Deixa eu ver onde é que tá ali. Vai dar pra ver, né? A gente vai fazer essas bolinhas aqui. Eu vou encapar algumas de tamanhos diferentes. Ei! Ei, Fernanda também. Aline. Vou encapar algumas de tamanhos diferentes. Deixa eu trazer a peça aqui pra mesa pra vocês olharem os detalhes. E aí, gente, além desse formato que eu usei pra essa peça aqui, desse formato não, desse modo de fazer que eu usei pra essa peça, eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz em outra peça que eu achei melhor e mais interessante. Mas, mesmo assim, eu vou ensinar essa daqui. É uma técnica que eu não quero, não pretendo ter que ficar usando ela, apesar de ter dado muito certo, porque eu achei depois um modo mais prático de fazer. Só que é bom a gente saber as opções. Ei, Flávia. É bom a gente saber as opções que nós temos, porque na hora da necessidade a gente tem como correr pra opção que ficar mais fácil de resolver. Às vezes pode ser a opção mais demorada, mas a gente pode não ter acesso a algum tipo de material, alguma coisa assim. E aí, a gente acaba precisando fazer de um jeito diferente. Então, nós vamos ver dois modos de fazer, tá bom? Deixa eu virar a câmera aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Eu não vou demorar muito aqui esperando o pessoal entrar, não. Eu vou fazendo, depois quem for entrando vai acompanhando. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha só. Esse bolo ainda tá aqui, eu tava fazendo o desapego dele. Mas aí, uma mãe aqui da cidade resolveu alugar. A gente tá negociando ainda, talvez, alguma alteração pra aumentar de tamanho, pra acrescentar um lilás aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí, esses aqui, essas bolinhas todas, eu fiz com EVA, com a folha normal, assim. Ei, Franci, Atelier Franci, encantos feito à mão. Então, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Tô dando uma explicadinha aqui qual foi a história dessas peças. O modo de fazer, pra quem tá lá no curso de sorveteria... Ei, tudo bem. Pra quem é aluna... Ó, meu biscoitinho ali tá aparecendo. Pra quem é aluna do curso de sorveteria... É... Já viu como é que se faz a capa dessa bolinha pra ela ficar toda encapadinha, assim. Então, acho que as meninas que precisaram fazer nos seus bolos, que tiveram, assim, pegaram o pulo do gato... Que lembraram, como é que a gente faz a cerejinha lá do sorvete... É... Com certeza, elas conseguiram fazer isso aqui com essa técnica. A gente tem a técnica de encapar com a folha de EVA normal, aquecer e encapar... E aí, encaixando pra cobrir os defeitinhos, né, da ruguinha que fica lá embaixo. E tem o uso do biscuit, da massa de EVA pra cobrir a bola toda e fazer o mesmo efeito, né? Ei, Samanta, boa tarde. É... Então, a gente vai fazer as duas coisas hoje. Eu separei algumas bolinhas aqui de tamanhos diferentes. Aqui eu tenho, se eu não me engano, a bolinha de 50. Essazinha aqui é a bolinha de 15 e... Não foge, não. A bolinha de 15, essa é a bolinha de 20 milímetros. E essa daqui, eu tô achando que ela é a de 35. Mas eu vou medir com a régua ali daqui a pouco. Ou é 30 ou é 35. E aí, a gente vai ter certeza dos tamanhos. Vocês podem observar que eu usei as bolas maiores e eu usei bolas menores aqui pra ir preenchendo. A jogada é o seguinte, a gente faz a brincadeira com as bolas maiores, seleciona algumas grandes... Pra fazer o posicionamento do arranjo, né? Aí, pega algumas não tão grandes, mas também não tão pequenas pra equilibrar. E as bem pequenininhas são as que vão nos ajudar... Essa aqui tá até solta, ó. Vocês vão conseguir ver. Olha aqui. São as que vão nos ajudar a preencher os espaços e cobrir os defeitinhos. Ei, Leia. Leia Consuelo. Olá, Araújo Einha. Acho que é assim que fala, né? Ei, Maia. Então, a gente... Vamos partir já pra explicação, pro processo. Que aí eu vou explicando como é que a gente vai colocando, fazendo a montagem disso aqui. Eu não vou fazer muitas bolas pra gente fazer num bolo, né? Mas eu acho que a explicação vai dar pra vocês entenderem bem como é que a gente faz essa montagem, tá bom? Então, eu já vou posicionar o celular aqui no local. Quem vai chegando aí, já vai acompanhando o processo, que não pegou a explicaçãozinha do começo, depois volta aqui no vídeo e assiste de novo. Hoje eu tô com um pouco de sombra aqui, porque o dia tá meio nublado. Aí, eu tô usando a luz aqui do ateliê mesmo, da janela não tá sendo suficiente. E aí, tá dando um pouquinho de sombra aqui. Não vou colocar agora o meu carregador, senão vai ficar outro fio aqui com sombra. Eu separei alguns pedaços de EVA aqui, de marcas que eu acredito serem diferentes. Esses dois aqui, esse aqui eu tenho certeza que é o da Ibel. Esse aqui, eu não tenho certeza, acho que é VNP. Esse eu não faço a mínima ideia, porque o pacote veio sem marca, veio um pacote liso. Esse aqui, eu também não lembro mais não. Mas assim, é bom a gente pegar EVA diferente pra fazer agora. Vamos ver o que vai acontecer durante o processo, se a gente vai encontrar resistência, dificuldade, e a gente vê o que faz pra ultrapassar isso, pra vencer isso, né? Essa bolinha aqui, deixa eu ver que tamanho que ela é. É a de 30. Essa bolinha é a de 30. Ó, gente, deixa eu avisar mais uma coisa. Meu marido não tá aqui, as crianças estão em casa, então vocês podem... Talvez eu tenha que parar, vocês vão ouvir aí barulho de criança, tá? A Melissa já tá batendo ali na porta, eu vou ter que abrir ali, só um segundinho. Oi, minha filha. Eu quero fazer uma leite. Fala. Você pode fazer uma leite? Edu pode. Edu, faz o leite da Memel. A Memel já veio pedir o leitinho dela. Daqui a pouquinho eu vou olhar aqui quem tá entrando, tô vendo que tem a Mara, a Fabi, a Lucélia, a Fabi, a Arte da Fabi, a Edna, Martinha. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Monique. Bom, sejam todas bem-vindas, vamos começar. Eu vou fazer uma parte com a chapinha, nas pecinhas pequenininhas. Memel, quietinha agora, minha filha, que eu vou mexer com coisa quente. Agora, com criança perto, gente, é tenso, né? Marido resolveu ir trabalhar hoje. Aproveitar, né? Tem que trabalhar. Vamos começar aqui nas peças pequenas usando a chapinha mesmo. A chapinha tá esquentando. Eu vou ligar o meu soprador aqui também, enquanto isso. Vamos ver se ele vai funcionar. Tá ligadinho, certinho. Enquanto a chapinha esquenta, vamos partir aqui pra peça grande, pra essa bolinha grande. Pra gente já tentar fazer o processo com ela. Eu nunca fiz com esse EVA que eu tô usando agora. Então, vocês vão poder perceber a surpresa do processo todo junto comigo, tá? O que acontecer vai ser experiência pra todas nós. Eu vou colocar essa peça... Deixa eu colocar em cima aqui de um... Vou deixar aqui, lá não vai ficar. Preciso de uma coisinha mais firme. Eu vou usar o soprador mesmo. Se você preferir o ferro de passar, pode usar o ferro de passar. Vai ser melhor, inclusive. Mas eu gosto muito de usar o soprador, então eu vou fazer o processo com ele aqui. Vamos lá. Puxa até o final, segura a bola e começa a puxar assim. E você vai meio que fazer uma capa, ó. E vai enrolando lá pra baixo. Ela ficou toda enrugada, tá vendo? Aí a gente vem com o soprador. Por isso que é bom ter o soprador. Porque a gente vem com o soprador... Dá uma aquecidinha. Agora com o... Com a força... Com a menor força que tiver aqui, né? Com o calor, um pouquinho menos. E aí a gente vem e continua puxando pra baixo e segurando. Fiz de um lado. Vou virar o outro que tá enrugado. Vou fazer assim pra eu prender. Não coloca calor demais, senão você vai queimar a sua mão. Vai derreter o EVA, vai derreter o isopor. E aí, ó. Vai puxando o máximo que você conseguir pra esconder bastante as ruguinhas. Isso aqui é muito chato de fazer. Gente, eu fiz... Fiz essa peça inteira dessa maneira. A primeira coisa que é chata, você tem que lixar cada bolinha pra fazer esse processo. Porque cada defeito que tiver no isopor, ele vai aparecer na bolinha, né? Então, já tem aí o primeiro trabalho. Segunda coisa é ter que ficar arrumando essas ruguinhas na bola. Mas eu sei que tem gente que não gosta de trabalhar com massa. Não quer trabalhar com massa de jeito nenhum. Então, fica aqui a ideia pra você fazer com o EVA mesmo. As guerreiras do EVA vão fazer aqui com o EVA, com a folha normal. Aí, eu fiz isso, ó. Eu não vou conseguir arrumar muito essas rugas aqui de baixo. Como a montagem... Como a montagem, ela vai incluir várias outras bolas... Então, a gente vai posicionar as bolas na colagem... De forma que a próxima bolinha vá cobrindo os defeitinhos uma da outra. Essa daqui, ó, apareceu um pouquinho, um defeitinho que tem aqui. As outras, ó, não aparecem, porque é a forma estratégica de você encaixar. Eu virei, por exemplo, a ruga, ó. Eu virei a ruguinha das bolinhas pra lá, assim. Colei bem e virei pra lá. A parte de lá, eu cobri com várias outras bolas pra cobrir a parte da ruguinha. Então, é a estratégia pra gente conseguir arrumar. Deixa eu puxar meu cabo aqui que tá preso. Aí, a gente vem aqui... Passa a cola quente por aqui tudo. Assim, deixa, não tem problema, ó. Deixa ele... Deixa ele queimar mesmo. Deixa... Esqueci esse efeito que acontece no isopor. Deixa ele derreter. Isso. Aí, você prende, prende, amarra, 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 enrola. Se você tiver alguma coisinha pra prender, tipo um grampinho de roupa, pregador de roupa, ou um elástico, qualquer coisa, você coloca e vai pro próximo, né? Essa é a ideia. Isso aqui poderia muito bem, poderia facilmente ser feito com balão, bola de soprar. Encapar com bola de soprar e prender lá embaixo e depois colar no bolo. É uma ótima ideia. Inclusive, pra aqueles efeitos de bolha transparente, você pode fazer. Deixar só a bola de soprar. Só pra bolinha, aquelas bolas de soprar pequenininhas, que são bem redondinhas. E aí, Tayana, Ivan entrou, Cíntia. Aquelas bolas de soprar pequenininhas, a gente não acha muito fácil por aqui no interior, mas eu sei que o pessoal que mora nas cidades mais movimentadas aí, cidade grande, nos maiores centros aí dos estados, vocês têm mais facilidade de acesso ao material. Então, aquelas bolhas transparentes é uma ideia ótima pra fazer com bola de soprar. Sopra, deixa ela redondinha, prende e vai arrumando uma na outra. Onde você comprou essa pistola de cola quente? Comprei aqui numa papelaria mesmo aqui da cidade. Deixa eu ver se dá pra você ler aí, ó. Rende cola AC 280. Mas eu já usei uma igualzinha a essa, que é da Tilibra. Que ela é também azulzinha assim, né? A mesma coisa. E eu achei o funcionamento das duas. Essa rendicola e a Tilibra, a mesma coisa. Ela não pinga, ela tá meio melecada aqui, porque eu deixo ela aqui dentro, ó. Quando eu termino de usar, que a cola tá sendo pressionada aqui, eu apertei. Isso aqui tá pressionando a cola, ela acaba descendo um pouquinho por causa da pressão. E aí, fica alguma colinha aqui dentro, ela fica encostada lá dentro e acaba fazendo essa meleca aqui. Mas ela não... Agora o sol resolveu aparecer, né? Mas ela não pinga e dá pra encostar no isopor por um tempinho sem derreter demais. Como eu passei bastante a cola aqui, aí a gente viu o efeito do isopor derretendo, né? A gente já... Isso aqui já secou. Se você quiser fazer com outro tipo de cola aqui também, pode fazer. Então, você vai fazendo os seus testes aí e vai descobrindo o que que vai ser melhor. E aqui, ó, vai ficar esse efeito enrugadinho. Onde a gente vai encostar várias bolinhas pra fazer a cobertura. E aí, ela... Essas ruguinhas não vão aparecer. Jóia? Por isso que é interessante usar a bola grande, bola média, bola menor, bola bem pequenininha. Vários tamanhos de bolas. Vamos separar aquela ali e vamos fazer uma menor. Eu vou fazer essa menor com esse aqui. É interessante, gente, a gente cortar um pedaço de EVA bem maior do que a bola. Não como se a gente fosse encapar metade e metade, que a gente costuma cortar mais ou menos aqui assim, né? Fazer um quadradinho mais ou menos assim pra encapar a bola. A gente tem que fazer isso quase que o dobro do tamanho que a gente cortaria. Porque a gente precisa fazer a cobertura completa até lá embaixo. Este suporte da pistola é bom. Ah, isso aqui, né? Eu coloco, eu guardo aqui assim, ó. Coloco na latinha. É uma latinha curtinha de... Eu acho que é de sustagem que a minha filha tomava. E aí, eu passei a colocar ali no suporte. Eu nunca tive aquele suporte próprio, né? Vamos lá, vou usar a chapinha aqui. Gente, meus fios estão embolados aqui. Aí, eu mexo numa coisa, outra coisa quer cair aqui. Vou usar a chapinha. Eu podia ter uma chapinha mais larga, né? Mas eu gosto de sofrer. Eita, eita, esquentei demais. Vou empurrar aqui com a mão, puxar aqui, aqui, aqui. E aí, eu já venho arrumando. Cuidado pra não puxar demais, pra você não rasgar. Vem arrumando, ó. E dando umas puxadinhas com o seu dedo. E já prendendo ela lá pra baixo, pra ela fazer a curva da bola todinha. Eu achei chato, por quê? Achei muito chato de fazer, por quê? Porque isso demora. Não porque fazer isso é ruim. Fazer isso aqui, se for fazer uma, duas pecinhas, três, dez... Não é tão ruim, mas você fazer essa quantidade toda aqui, você lixar esse monte de bola. Fazer esse monte de capa, cansa os dedinhos, né? No final, você já tá com a mão esfolada. E aí, a gente abre. Ó, esse EVA aqui foi muito mais fácil. Não é porque eu fiz na bola pequena, porque ele é um EVA bem molinho mesmo. Ele já me deu menos trabalho, não precisei soprar nada. Pra ajudar a terminar de esticar. Deixa eu ver o que vocês estão fazendo. É, a ideia é boa, só é trabalhosa. Pois é, tem gente que não quer trabalhar com massa. Então, fica aqui a ideia. Eu fazia isso aqui... Mari. Eu fazia isso aqui pra... Era a bolinha menor, ou era essa, que é a de 20. Ou era essa de 15, que eu cobria com vermelho e fazia a cerejinha do sorvete. Então, eu fiquei com essa ideia na cabeça. E eu não... Eu tinha medo de mexer com massa. Quando eu fui fazer esse bolo aqui, eu ainda tinha muito medo de mexer com massa, de mexer com biscuit. A massa de EVA não tava demonstrando ser muito... Muito segura pra mim, porque eu acho que ela quebra muito fácil. Então, eu não quis fazer com a massa. Eu resolvi fazer direto com o EVA mesmo, porque eu já sei o resultado que o EVA em folha me dá. Mas aí, depois, eu testei, sim. Testei o biscuit, testei a mistura da massa de EVA com o biscuit e testei só a massa de EVA. E eu preferi... Ou a gente faz só com biscuit, ou faz com biscuit misturadinho a massa, que vai deixar um pouco mais leve, né? Porque senão, isso aqui... Inclusive, a Dani, Dani Reis, tava até conversando comigo. Quando a gente faz só com biscuit isso aqui tudo, o bolo tá encapado com EVA, é isopor, é bem leve. Aí, você faz só com biscuit. Isso aqui vai ficar pesado. Então, tem que ter uma boleira... A pessoa que for usar a peça vai ter que ter uma boleira um pouquinho mais larga... E que tenha firmeza ali, pra o bolo não cair pra um lado só. Agora, quando a gente mistura o biscuit com a massa de EVA, isso tudo aqui vai ficar um pouco mais leve. Então, o risco da peça entortar pra um lado só vai ser menor. Você não gostou muito da massa, né? Da massa de EVA, no caso, né? Isso aqui na minha cidade é difícil achar agora EVA bom. Pois é, aqui também. Eu só tenho encontrado esse. É VNP. E aí, eu tenho conseguido trabalhar com ele. Eu já encontrei EVAs muito piores e muito melhores. Mas o VNP tá ganhando o mercado aqui. Então, eu tô conseguindo trabalhar com ele. A gente tem que dar um jeito de acostumar com o material, né? Vamos fazer um pequeno aqui. Fazer o bem pequenininho. A faladeira aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, é a Lu. Lu V dos Reis que faz com a massa de EVA. Realmente, tem EVA que são ótimos. Esse suporte da pistola é bom. Onde você comprou, ok. Acho que eu li tudo aqui. Aí, a gente vai fazer. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer com massa de biscuit. Pra quem nunca mexeu com massa também, né? Pra dar uma olhadinha como é que é. Aí, eu gosto de esquentar um pouquinho a mais. Pra dar tempo eu fazer o processo de puxar. Porque eu tenho que juntar tudo cá embaixo, né? E aí, tá aqui, ó. Essas aqui quase não aparecem a ruguinha na hora de montar. Porque elas são pequenas. Então, a gente consegue juntar mais lá embaixo, né? Tipo essazinha aqui que tá solta. Aqui no bolo, ó. Ó, ela quase não aparece a ruguinha. Aí, eu vim, encaixei ela aqui. Era pra ela tá colada. Não, está colada. Mas, ó. Depois, eu vou virar o bolo pra baixo ali. Pra vocês darem uma olhada que em algum lugarzinho ficou uma... Ficou um defeitinho aparecendo. Aparecendo assim. Se o cliente virar o bolo de bunda pra cima. Vai ver, né? Vai aparecer. Mas, não é nada que apareça. Nem nas fotos. Nem na decoração. As pessoas podem olhar bem de pertinho. Que não vai aparecer. Boa tarde. Capricharte. Eu esqueço seu nome. Verdade. Temos que nos adaptar ao material que tem na cidade. Mas, o EVA que encontro agora é ressecado. Nossa, isso é triste. Isso é absolutamente triste. Você usa soprador térmico? Você usa soprador térmico? Que linda. Você forra o fundo do bolo? Forro. Me fala aí, Amaril, se... Amaril, se... Zia. Sia. Mari. Vou te chamar de Mari. Me fala se você tem soprador. Porque quando o EVA é muito seco... E eu já passei muito por isso. Muito mesmo, gente. Muito mesmo. Eu já sofri tanto. E eu já desisti de encomenda. Cheguei pro cliente e falei... Olha, eu não consigo fazer. Eu assumi. Mas, eu não tô conseguindo fazer. Já aconteceu uma vez. De eu ter que falar isso. Mas, é porque eu fazia só com ferro de passar. As capas. E aí, eu não conseguia puxar o que... O que não ia na primeira puxada. E aí, com o soprador... Eu consigo... Até nesses muitos secos... Eu consigo ir lá naqueles lugarzinhos que não estão indo. E ir fazendo com muita calma. E arrumando. Deixa eu pegar o biscuit aqui pra gente começar a fazer a outra peça. Olha só. Aí, fica assim. Imagina que você está... Antes de eu pegar lá o biscuit. Imagina que você vai colar isso num bolo. Meu filho tá gritando ali, né? Tá esquecendo. Imagina que você tem que colar isso num bolo. Olha só. Ele tá assim. Você vai, cola, passa cola quente. Eu uso cola quente. Passa cola quente e prende. Ou então, você sabe, por exemplo... Esse lado vai ficar pra frente. Você não vai poder encher demais de bolinha aqui. Aí, você tem que ir pensando, raciocinando o processo da colagem. Você vira ele um pouquinho mais. Deixa a ruguinha um pouquinho mais pra trás. E a frente fica mais bonitinho. Ó. Vamos imaginar aqui. Deixa a ruguinha pra trás. Aí, você tem bolas um pouquinho maiores que você vai colando junto e vai arrumando. É só você escolher tamanhos que vão te permitir cobrir o defeito da peça que tá por baixo. Tá? Então, a forma de arrumar é essa. Aí, por exemplo, eu não quero que apareça o defeito dessa aqui pra trás. Ela vai ser a última bola. Então, eu vou virar ela aqui assim. E uma vai cobrindo o defeito da outra. Jóia? Se eu botei aqui e apareceu ainda, eu venho com a outra e coloco com defeitinho pra dentro e vou cobrindo. Tá? Essa é a ideia. Agora, quando a gente faz com o biscuit, a gente não tem muito sofrimento com relação a isso. Eu tenho que ficar pensando nisso. Por exemplo, esse bolo aqui. Deixa eu pegar. Tudo bem que eu não fiz... Não é a mesma... Não é o mesmo efeito. Mas, olha só. Esse bolo aqui foi todo feito em biscuit. As decorações de bichinhos. Isso aqui é EVA. Normal. Isso aqui é EVA. Esse bonequinho aqui é EVA. Inclusive, ele tá preso só no meinho pra eu poder tirar. Essas bolinhas eu cobri com biscuit. Então, elas estão inteirinhas. Iguaizinhas, lisinhas, bonitinhas. Eu achei muito mais prático de fazer. A gente faz, deixa secando e usa. Pode colar no dia seguinte. Ou até no mesmo dia, se você fizer de manhã. Mas eu prefiro colar no dia seguinte pra não correr o risco dela encolher demais já colada no bolo. Vou pegar o biscuit aqui e vou ver o que vocês estão falando. Vou tirar aqui o celular um pouquinho. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O seu rasga algumas vezes, né? Que bolo perfeito. Obrigada. Igual o seu, meu soprador da Vonder. Ah, esse aqui, né? Uhum. Eu amo esse soprador. Já tenho cinco anos com ele. Vou mostrar como é que eu faço o fundo do bolo pra você ver. Ó, esse bolo aqui, pra falar a verdade pra você, ele não está forrado. Eu tava tão empolgada. Aqui, ó. Olha o defeito aqui. Mas com o bolo, ó. Você pode virar pronto. Já não dá pra ver mais. Na base, então, não vê nada. Eu tava tão empolgada, empolgada não, preocupada em fazer essas bolas, que eu fui fazendo o bolo e decorando e esqueci que eu não tinha coberto o fundo. Mas eu não gosto de deixar assim. Deixa eu pegar um outro aqui, que vocês vão ver ele cobertinho. Esse aqui, ó. Eu faço a capa, a gente faz a capa, coloca o fundo e depois faz o acabamento da borda. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Esse aqui não vai dar pra ver, porque é a base... Deixa eu ver esse aqui. Ó, esse aqui também. Eu sempre coloco acabamento nos fundos, porque... Eu gosto que o cliente pegue a peça e ele não perceba os defeitos. Ó, esse aqui, ó. Tá vendo umas marquinhas ali? Umas coisas coloridas? Isso aqui é um papel que eu coloquei, um papel cartão, era... Não é um papel cartão, é um papel daqueles de convite de casamento. Deixa eu virar pra mim. A câmera. Aqui. É um papel daqueles convites de casamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. E eu precisei a bordinha do bolo, que é a bordinha ficando pra dentro. E aí, eu nem sabia o que dizer, porque se eu colocar massa corrida, vai dar muito trabalho pra alinhar ali a posição daquilo. Se eu colocar, sei lá, biscuit, também vou gastar material demais, né? E aí, eu pensei em usar isso aqui, ó. Tinha um convite aqui, do meu primo. E a gente... Ele me deu vários pedaços disso. Isso aqui é duro, né? É firme. Então, eu recortei várias tiras e coloquei no lugar. Coloquei assim, ó. Alinhadinho assim. Só as tirinhas fininhas, alinhadinha lá na base do bolo. E aí, fiz a cobertura e consegui deixar retinho. Ó só, como é que tá. Consegui deixar retinho a base dele aqui, sem defeito nenhum. Maravilha. Vou voltar aqui agora pra gente fazer com o biscuit, tá bom? Tá bom? Era pra eu ter dado o zoom, né? Quando eu fiz a capa. Ó, essa massa de biscuit é a segunda vez que eu tô usando ela. Nunca usei nenhuma outra massa de biscuit. E... Bom, a experiência que eu tive com ela foi ótimo. Eu gostei. Vou abrir aqui. Quem nunca viu massa de biscuit, nunca pegou. Já vai ver como é que é. Ela vem nessa capinha aqui. Essa capinha, inclusive, é toda vedada. A gente abre, ó. A gente abre um pedacinho. Tira a quantidade que a gente quer. Eu vou tirar bem pouquinho, porque a gente vai fazer só uma bolinha, né? Eu vou fechar aqui de novo. Encosta bem a capinha nela. Pra você ter certeza que não tá guardando ar aqui dentro. Vou voltar pro pacote original, mas depois eu vou colocar em outra sacola. Pra eu ter certeza que vai ficar bem vedado, bem fechadinho. Deixar aqui por enquanto. E aí, quando você for trabalhar com a massa, sua mão tem que tá bem limpa. Deixa eu ver aqui se estão falando alguma coisa. Obrigada pela dica. Cheguei. Ei, Ana Lu. Eu amo a massa da Policol. Pois é, eu gostei demais dessa massa. Você já usou a massa de EVA? Usei. Vou pegar ela aqui também. Tá? Tá? Aqui, ó. Só encontro essa marca aqui. A massa de biscuit, eu encontro a da... Acho que é a Acrilex. Mas eu não quis comprar, não. Eu achei... Achei mais cara. Aí eu preferi comprar a Policol já pra testar. Eu tô aqui com um vidrinho de vaselina. Pode ser até creme de... Creme hidratante. Vou passar um pouquinho de vaselina na minha mão. Se você achar que a massa está seca demais, você pode usar água pra amolecer a massa um pouquinho mais. Eu tô passando aqui na minha mão só pra não grudar nos meus dedos. Aí a gente faz o processo de sovar, né? E a gente pode, como eu falei com vocês, a gente pode misturar com um pouquinho de massa de EVA. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui tá com a pontinha seca. Vou pegar aqui embaixo. Ó, ela é muito mais grudenta, tá vendo? Assim, meio melequenta, porém ela é mole, 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 mole. Ó, macia, que é uma beleza. Se a massa de biscuit fosse macia assim, gente, e firme, do jeito que ela fica depois que seca, a gente tava no céu, porque não ia forçar demais os dedos, né? E, ó, eu peguei a mesma quantidade. Você pode misturar as duas. Se a massa de biscuit fosse isso aqui, gente, a gente estaria no céu. Eu não sei se vocês perceberam, quando eu tava amassando só o biscuit, ele tava um pouquinho mais rígido. Acrilex não é boa, né? Ainda bem que eu não comprei. Fico aqui só babando com os seus bolos, que legal. Já usou a massa de EVA, isso aqui eu já li. Pois é. Aí, o que eu gostei de fazer? Ali naquele bolo do... Do fundo do mar, eu usei só biscuit. Mas daqui pra frente, eu vou tentar sempre fazer essa mistura, apesar de que eu acho que a gente ficar comprando massa de EVA, deixa as coisas um pouco mais caras. E a massa de EVA não é resistente o suficiente pra gente ficar gastando só com ela. É interessante misturar um pouquinho de biscuit pra criar uma resistência. Deixa eu pegar o teste que eu fiz ali, que vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Meus testezinhos ficaram até sujos, de tanto tempo que estão guardados ali. Vou colocar isso aqui num plástico rapidinho, pra eu mostrar pra vocês o teste. Olha só, esse aqui... Deixa eu ver aqui, hein? Deixa eu tentar lembrar. Ah, sim. Esses dois aqui são só biscuit. Puro biscuit. A gente pode bater aqui, ó. Ó. Não quebra, não faz nem marca, ó. Tá vendo? Puro biscuit. Ele encolheu bastante. Tanto esse... Esse aqui, vou desconsiderar. Tanto esse quanto esse, eu peguei uma quantidade de massa igual. Esse aqui, eu usei só biscuit e esse aqui, eu misturei duas partes iguais de massa de biscuit e massa de EVA. E aí, o que eu fiz com a massa de EVA encolheu menos. Com a mistura, né? Encolheu menos. Esse aqui, eu fiz só com massa de EVA. Se você prestar atenção, ó. Eu consigo apertar, ele ficou fofinho. Sendo a bolinha pura, ó. Ele é uma bolinha maciça. Eu não coloquei a bola de isopor aqui dentro. Vocês viram o que aconteceu. Ele quebrou. Só a massa. Esse aqui, ele tá firme, tá duro. Ele não está... Ele não está correndo risco de quebrar. Também está maciço. Eu não botei bolinha dentro. E a gente... É difícil, porque vocês não vão perceber. Mas, nitidamente, ele é mais leve do que eu fiz só com o biscuit. Então, pela... Como é que a gente fala? Pelo benefício, para o resultado final, eu achei ideal misturar biscuit e EVA. Porque ele vai encolher menos. Ele vai ficar mais leve e vai ficar resistente, tanto quanto o biscuit puro. E vai ficar mais fácil, mais maleável, mais fácil de mexer. Joia! Acho que é bom ficar registrado essa informação. Porque a gente sabe que a gente pode trabalhar com os dois materiais por causa desse benefício. Só o biscuit vai deixar pesado e vai ser um pouquinho mais duro, mais rígido de mexer. Só o EVA, a massa de EVA, vai ser mole demais e não vai ser resistente, vai ficar muito leve. Então, a mistura dos dois une o útil ao agradável. Eu vou cobrir com essa massa toda, mas eu acho que não tem necessidade. Eu vou tirar um pouquinho aqui. Abri. Eu já tinha sovado na minha mão, né? Vocês viram que eu fiz esse processo aqui e tudo mais. Eu já tinha enrolado. Deixa eu tirar, para vocês verem o processo. Espera aí. Deixa eu tirar daqui. Com a massa, ele fica meio colento. Apesar de que o biscuit também, se a gente não tiver com nada na mão, vai ficar colento. Ó. Sova, sova. E aí, você vai fazer uma bolinha para firmar ele, para alinhar as emendinhas. Abre um pouquinho e cobre a bolinha assim. Tenta igualar a quantidade de massa que você está deixando em volta da bola toda. Eu deixei massa demais, vocês viram, né? Tem massa demais. Dá para fazer uma capinha mais fininha. E vai ficar resistente, vai ficar legal. Se você sentir que está grudando demais na sua mão, você passa um creminho. Melissa está tentando subir em cima da mesa aqui, gente. Jesus. Não, filha. E aí, você vai arrumando para não deixar marquinhas na bola. Porque tende a deixar marquinha na nossa mão. Vou passar um pouquinho de vaselina na minha mão para ver se ajuda. Mãe, eu posso ajudar também? Posso? Não, meu amor. Agora não. Pega essas bolinhas para você. Toma. Vamos deixar. Meu Deus. E aí, você vai arrumando a peça para ela ficar o mais redondinha possível. Vai percebendo onde ela está mais ovalzinha e vai tentando arrumar. Não aperta demais. Eu estou só encostando a minha mão para ela não cair daqui. Mas eu não estou apertando, porque se eu apertar, ela vai pegar o formato onde eu apertei. E aí, fica a bolinha perfeitinha. Aí, o que vai acontecer? Vocês podem perceber que isso aqui, ó, é o lugar onde eu deixei ela encostada para secar. O lado que eu deixei ela encostada para secar, ela vai dar uma descidinha e vai fazer esse efeito aqui, né? Vai ficar retinho. Mas isso aqui vai ser perfeito para você passar a cola e colar na sua peça, fazer aquela arrumação toda, aquele arranjo todo que a gente deseja fazer nos balões orgânicos. A ideia daquele bolo da Sky, pelo que eu aprendi aqui com uma especialista em balões aqui da cidade, é que não são balões desconstruídos. Ela fala que são chamados balões orgânicos. Mas a gente conhece como balões desconstruídos também. Aí, tem um jeitinho para a gente pintar isso aqui. Eu fiz ela branquinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu vou deixar ela com brilhozinho aqui. Vou pegar... Vou pegar esse aqui. Vou escolher um aqui. Vou pegar esse aqui, que eu acho que vai aparecer bem no vídeo. Um bicho, outro estáço. Minha filha é um furado. A gente vai dar uma espalhadinha aqui na mão. Vamos ver se a técnica vai funcionar, hein? Isso aqui eu nunca fiz, gente. Nunca fiz. Eu vi uma colega. Eu não vou lembrar quem. Fazer... ...em cor suficiente. Deixa eu pegar mais. Vem, Camila, fazer graça aqui, né? Vamos ver se vai pegar. Tá certo? Você quer deixar aquela cor leve? Não pegou. Tem que passar mais. Mas tá... Tô testando. Agora eu tô testando coisa aqui enquanto a gente tá junto. Mãe. Oi. Isso é de maçinha ou de beijar? Das duas coisas, amor. Duas coisas? Iris Leia, casa do professor e companhia. Tá dando pra ver, gente? Aqui mudou de cor. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Deu pra ver? Acho que eu vou pegar uma cor mais forte pra vocês conseguirem ver. Ai, que pena. Eu acho que não tá dando pra ver. Mudou. Ficou um leve dourado. Ficou meio perolado, assim. Deixa eu pegar um mais forte aqui pra ver se dá pra... Pra aparecer. Fazer esse dourado aqui. Passa o pó na mão, espalha. O quê? Cadê? Cadê? Ai, peguei demais. Cadê você? Eu tô de... Nossa! Davi, olha só. Tadam! Tadam! E, ó... Olha esse carro aqui. Deu pra ver? Olha só que legal. Sai daqui! Ah, que legal. Então, já fica aí a técnica pra gente pintar na cor que quiser. Usa os pós. Os pós são ótimos. Esse pó que eu tô usando é do Emerson Nogueira, mas tem também o outro aí. Alguém fala aí pra mim o nome do outro? Acho que é Saramanil, né? Olha que legal, gente. Ficou muito legal. Ficou dourado, amor. E aí a gente deixa isso aqui secar e depois é só partir pra alegria de montar. Eu gostei muito mais desse processo com a massa do que do processo com o EVA. Mas se você tiver precisando aí fazer com o EVA, não tem a massa, não tem prática, não tá dando certo, tá ficando amassado. Você sabe que tem jeito de fazer só com o EVA. Deixa eu ver alguma coisa pra limpar minha mesa aqui rapidinho. Mãe, você pode me dar uma massinha? Você pode? Posso. Deixa eu dar uma massinha pra essa menina. Uma massinha rosa. Não quer sair o negócio aqui. Eu quero uma massinha rosa. Rosa. Pronto, pessoal. Vão virar pra mim. Tô aqui suada de novo. Ah, eu acho que eu fiz a transmissão com filtro, por isso que não tava dando pra ver direito. Deixa eu tirar o fio pra gente olhar melhor. Pera aí, filho. Leva lá pra você brincar. Deixa eu ver. Deu pra ver, bom, a Sara Samil, né? Samil. Esses pós-topos. Não entendi. Esse aqui é já merda. Tem Renata Polo também. Nunca ouvi da Renata Polo. Comprei pigmento de maquiagem, mas ainda não testei. Eu também já fiz com pigmento de maquiagem, mas não com pó. Eu já fiz com isso aqui, ó. Deixa eu virar aqui que vai dar pra vocês lerem. Isso aqui é tipo iluminador. Ó, e aí eu passei por cima daqueles coloridos ali, mas eu achei que não pegou muito não. Acho que se fosse pó, ia pegar bem. Porém, eu usei em cima do EVA, né? Eu usei em cima do EVA assim, ó. Então, não funcionou legal não. Deixa eu tirar o filtro aqui, pra vocês verem, na real aqui a cor. Acho que não mudou nada não, né? Olha só que legal que ficou, gente. Só que aí não pode ficar pegando, né? Onde eu peguei aqui, ele vai marcar, porque é muito molinho, ó. Mas olha que show, que show de bola. Então, tá aí a nossa... Os nossos testes pra fazer as bolinhas pros balões orgânicos na montagem do bolo. Eu comprei pigmento de maquiagem, Renata Polo é bom também. Eu vou querer saber desse Renata Polo. Aprendi a colocar um pouco de pó num saquinho e colocar as bolas dentro e se sacudir. Fica muito bom também. Então, só que você faz, Sandra, me fala aí, por favor. Você faz isso quando a bolinha tá muito molinha assim? Ou você espera secar um pouco? Pode fazer esse processo do pozinho na bolinha com EVA também? Vamos ver, vamos descobrir agora. Vai. Eu ainda tenho na minha mão, ó. Eu vou tentar fazer numa das peças aqui. Claro que não vai ficar com a cor real, porque as peças são coloridas, né? Fala, filha. Você abre aqui pra mim? Vamos coisar aqui, de volta. A gente tem tempo, né? Deixa eu abrir esse negócio aqui pra Melissa, meu povo. Pronto, minha filha. Vamos imaginar que a gente quer fazer isso nesse aqui. Vamos ver se vai funcionar. A bateria tava fraca. Ó, ele pega. Tá vendo? Ele pega. Funciona também, hein? Então, se precisar, já sabe que os pozinhos tem que ser pó, gente. Porque eu acho que as coisas líquidas, eu acho que vai dar mais trabalho pra gente. O pó vai funcionar melhor. Aí, o bom dessa bola aqui é que a gente pode apertar, né? Pra fazer o pigmento pegar ainda mais. Mas ele pega sim. Se você quisesse deixar perolado, era só pegar um tom perolado. E passar em cima que ia ficar com a cor do fundo e o brilho perolado na peça de EVA. Inclusive, pra você fazer no corpo do bolo também. Não precisa ser na bola, né? Em detalhes que você quer aí dar um tom perolado. Ah, deixa eu ver mais. Aí, Sandra, deixa eu ver se a Sandra respondeu. Acabo de fazer as bolinhas, já coloco no saquinho. Interessante, interessante. Mas eu coloco o pozinho espalhado dentro do saquinho. E aí, você sacode. É isso. Gente, ficou um dourado tão bonito, né? Que show de bola. Esse kit aqui, ó. Esse kit aqui é o kit noiva. Olha as cores que tem. Acho que só esse aqui me aparenta ser fosco. O restante é todo perolado. Perolado ou com aparência metálica. Enfim. Está aí os nossos testes. Deixa eu voltar aqui pra mim. E aí? E aí? Deu certo, né? Mas antes eu coloco. Eu tenho esses vidrinhos da Colos aqui. Os três tons. Se quiser, pega aqui. Vou dar pra você. Ah, a Girlane. Girlane é minha vizinha aqui da frente. Conheci há poucos dias. Está se tornando minha cliente aqui dos bolos. Da locação de bolos. Obrigada. Vou querer. Vou querer. Esse bronze é lindo. É bronze, né? É bronze? Eu achei que era dourado isso aí. Bronze mesmo. Eu estou enxergando errado. Jóia, meninas. Então, acho que deu, né? Acho que a gente conseguiu. Eu vou ver se eu consigo editar um pouquinho, que eu estou falando demais nesse vídeo. Vou ver se eu consigo editar pra colocar lá no YouTube. Amanhã eu quero voltar com o processo. Eu sei que essa aula que eu vou dar amanhã, ela faz parte das aulas da fase 2 das minhas alunas lá de bolos. Né? O curso que é pago. Mas eu acho interessante a gente repassar essa técnica aqui pra ajudar também. Tenho certeza que ela vai querer contribuir nesse sentido. Só que eu não vou poder deixar a aula salva. Não vou poder deixar lá no YouTube. Então, eu vou fazer a transmissão aqui. E aí, eu vou deixar por algumas horas que o pessoal pode ver pra dar tempo de ver durante a noite. E depois eu vou tirar do ar. Não sei se eu vou deixar as 24 horas. Depois eu penso melhor. Mas eu vou passar a técnica pra vocês. Eu não vou conseguir passar direto no bolo. Eu vou fazer como eu fiz o portfólio com as meninas. A gente faz na folha a técnica pra testar. Você vai ver. Lá vai ter a possibilidade de fazer na folha plana. E testar lá no seu EVA. Como é que faz a pintura com o lenço umedecido. E aí, depois você treina no bolo. O interessante, já vou adiantar. Como eu falo pras alunas. É ter uma peça de bolo. Encapada. Ou uma peça que você vai poder encapar várias vezes. Pra você treinar as técnicas nas peças. Nessa peça. Antes de fazer no bolo oficial. Tá bom? E aí, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Aproveitar que a gente ainda tem um tempo. Deixa eu ver que horas são aqui. Não sei que horas são. Mas meu celular tá descarregando também. Ó, vou segurar uma bolinha aqui. Vou fazer igual ontem. Segurar as bolinhas. Pra gente tirar a foto. Faz um print aí, por favor. Alguém manda pra mim. Deixa eu ver aqui. Print, please. Eu não consigo tirar a print. Deu? Alguém tirou? Por favor. Manda pra mim. Se puder. Então, meninas. Vou me despedir, tá? Não sei se vocês conseguiram tirar o print aí pra mim. Vou me despedir. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente volta de novo. Vou conferir se vai ser 15 ou 16 horas. Tá bom? Tchau. Beijão pra vocês.